Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. A gente já está no mercado aqui desde 2017. Então já estamos aí com 7 anos no mercado, Jorge. O que é produzido aqui? Qual é o trabalho realizado aqui na Frutisserra? A gente produz essa fruta no campo, traz e seleciona aqui na Frutisserra. Você fala no campo, é algum lugar especial aqui da cidade, específico, alguns pontos de plantio? No campo, quando a gente fala, é quando a gente produz na fazenda, lá no interior, no sítio. A gente faz essa produção e de lá a gente traz para beneficiamento aqui no Parking House. Bom, aqui nós estamos em uma primeira estação. É quando chega aqui a maçã, é isso? Exatamente. Aqui é quando a gente começa o processo dela. E daqui ela vai para onde? Aqui ela vai para o Brasil inteiro, de norte a sul. E aqui na linha de produção, sai desse espaço aqui e vai para qual é o outro setor? Ela vai para a mesa de selecionamento. Então aqui é o setor da seleção. Estou vendo muita gente trabalhando ali. E o que o pessoal faz aqui nesse estágio da empresa? É, aqui o pessoal seleciona a maçã de melhor qualidade e a de qualidade mais inferior. Então é o pessoal, o que nossos colaboradores fazem aqui nesse setor. Antônio, e quando essa de menor qualidade, para onde é que ela vai? Tem algum destino? A de menor qualidade, ela pode ir para fazer doces ou sucos, entre outros. Muito bom. Bom, e aquela que tem melhor qualidade é essa que vai para o mercado? Essa vai diretamente para o mercado, para o consumidor. Muito bom. Hoje onde é que está o mercado aqui da Frutiserra? Onde é que vocês estão colocando o produto em você? A gente manda para o Brasil todo. A gente tem uma carta de mais de 200 clientes, né? Mas onde carrega mais é São Paulo, Minas e Goiás. Eu estava vendo aqui na embalagem, Fazenda Boca da Ronda, Frutiserra. Fazenda Boca da Ronda, onde é que estão os pomares lá então? Exatamente. Fazenda Boca da Ronda, onde estão os pomares? E a Frutiserra pelo Brasil inteiro? E a Frutiserra daqui para o Brasil inteiro. Bom, daqui da seleção, qual é o próximo estágio? Para onde é que vai essa maçã? Daqui da seleção, ela vai para uma câmara de refrigeração, volta novamente, né? Como ela está embalada, vai para uma câmara de refrigeração, até o ponto de que o caminhão ou a carreta chegar para carregar. Bom, e aqui então o produto chega e fica na câmara fria? É, aqui é onde o produto fica na câmara fria. Assim que o pallet é formado ali, já vem para a câmara fria para não perder temperatura, para poder chegar com mais qualidade à mesa do produtor. Muito bem. Antônio, como é que é trabalhar em família? Para a gente é bem simples trabalhar em família. A gente é uma família de cinco irmãos, né? Que o nosso pai já faleceu, mas a gente trabalhou sempre junto com o nosso pai. Então é bem simples trabalhar em família e bem gratificante, com certeza. Feliz por estar aqui em Bojane da Serra? Bem feliz. Graças a Deus, tudo está caminhando, tudo corretamente, certo, né? Para a gente é um prazer estar aqui em Bojardim da Serra. E se Deus quiser prospectar, ter novos mercados? Com certeza. A gente está desde 2017 aqui, mas a gente tem a prosperidade de investir mais e aumentar o negócio aqui em Bojardim da Serra. Sucesso para vocês. Muito obrigado, Jorge. Valeu. Empresa tradicional do município de Bojardim da Serra. É a Frutzerra. Nós estamos aqui junto com alguns integrantes da família. O Antônio e a esposa Jéssica, o Moisés e a filha Camila. E o Moisés tem um recado aqui no projeto. A gente, em nome da RS Frutzerra, quer agradecer a todos os colaboradores, os nossos fornecedores e aos clientes que a gente tem em todo o Brasil. Aí a mensagem. Família Rize. Frutzerra. Bom Jardim da Serra. Santa Catarina. E é uma nova de husbandom. E é uma nova de trabalhar. E aí e aí e aí.